Nossa, cai sup, graças a Deus, hein? Só queria jogar sup, véi. Nossa, meu time inteiro mostrou esse campeão, véi. E eu vou ter um Yassa The Carry, galera. Imagina o Alistarzinho, aí. Ó, contra Nautilus, mano. O que é bom contra o Nautilus? Galera, acho que eu vou fazer Alistar mesmo, viu? Com esse aço. Sejam bem-vindos aí, galera. E tão falando que o Aiel tá de olho no meu roxo? Sai fora, viu, dog? Presta atenção aí, Aiel. De olho no roxo é o caralho, mano. Cê ri, né, Aiel? Seu folgado. Olha lá. Bom, cês falaram pós-choque, né, galera? Pegamos gelinho mesmo, mas... Gelinho não é ruim, não. O Nautilus também tá de gelinho, então tá suave, né? Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui, véi. Acho que joga com o Inhaço. Nível 2, nível 3 é nosso. E é isso, né? Demorou muito na academia pra chegar nesse shape. Cê fala isso aqui, ó. Pô, mas eu tô magrinho, né, mano? A carcaça é essa mesmo, viu, galera? Tem como correr dela, não. Nem fugir, não. A carcaça é essa, né, véi? Valeu, goizinho. Não, não é do Drake. Essa é em ser do Drake. Pô, que cara folgado, véi. A gente perde isso aqui, né, paizão? Devolve dano aí, mas a gente perde. Eu vou dar em seczinho nesses caras, mano. Uh, caralho, que flash bom do Nautilus, não? Caralho, véi. Brabo, véi. Ai, Marquim, tem mais uma. Um outro daquele grupo lá queria ficar com outra ex minha, mas ela não quis. Só pra contextualizar, eu tenho quatro ex e foram três cidades diferentes. Que isso, paizão? O cara foi corno e... Eita, porra, pera aí que fodeu, véi. Deixa eu pra Deus, deixa eu pra Deus. Ó, ó, nada. Pô, Jarva é foda, né, mano? Fez o Red Gun com o mid, fez o Blue Gun com o bot. E aça a DC, mano, e aça a DC é bom, mano. Só que... Ele demanda de XP, talvez, é isso? Tempo? Ou será que é uma merda só? Beleza, aqui o Jarva tiltou, hein, véi? Se o Jarva morrer, ele tá fudido, véi. Porque ele mal farmou a dígua dele. Não morre, né, véi? Só ajuda a chovar, só. Nós podíamos aralhar o... O Jarva aqui, mano, no sapo dele, véi. Deixa eu ir lá, de bandido. Ó ele, todo cagado. Ai, mano. Que merda, hein, véi? Se eu tivesse só usado o Flash X-Tack, acho que era melhor, véi. Porque eu sabia que ele tava lá, tá ligado? Pra baixo, amigão. Vem pra mim, amigão. Tchau. Pra base. Jarva combo ali. Pode vir, pode vir. Quer vir, não? Quer deixar a wave boa? Deixar a wave boa, então. Vambora. Ai, se deu aquele no roaming na hora certa. Bote a wave volta. Ganhei um red ainda. Ó, Jarva galinha. Jarva topside. Deixar a passar a info pros caras. Vambora. Que vontade de flashar nesses caras, véi. Salve, salve, arrobaquinha de mulher. Que doido, belezera. Beleza, paizão. E você? Sem novidade nenhuma que esse Jarva ia estar aqui. Matamos, pelo menos. Agora é tentar sair vivo, véi. Vem cá, Caim. Vem cá, Caim. Que você me ajuda, filhão. Ai, que merda. Valeu, Romark. Obrigado pelos quatro meses, filhão. Ai, quase, hein, véi. Que o Caizão mandou um aço. Bom, isso aqui dá pra falar que foi o worth, galera. Porque nós tiramos uma wave gigantesca da Zaya, tá ligado, véi? Muito, muita wave mesmo, véi. Aí a Zaya fica fodida, saca? Mas nesse game eu vou mandar uma tabi ninja, véi. De cria. Não sei se é muito criminoso fazer tabi palistar, mano. Mas vamos nessa, né? Acho que nós puxamos isso aqui tudo logo e tentamos encontrar o Jarva, mano. Ou nós daiva, na real, hein, mano. Eu hypava daiva, mano. Deixa eu ver. Esperto, cara. Ó, mano, a gente tá givando isso aqui. Bom flash dele. Meu talento, Yas. Meu talento. Ah, que merda. Eu joguei mal, mano. Eu fui querer fazer duas coisas, véi. E aí, galera. Pra onde que eu vou? Ai, meu Deus. Socorro! Ah, o cara já tá aqui, véi. Imagina eu faço aquele... Ai, não vai dar, mano. Filha da mãe. Fiquei preso. Que merda, hein, véi? Caralho. Focar no sup. Mano, mas é porque a Zaya tava perto da torre, hein, mano. O flash que a Zaya deu no primeiro combo dela foi bom, saca? Mas mandamos mal ali, Yas. E aquele drag ali? Eu não queria givar, mano. Acho que o Jarva vai tá aqui, mano. Tá sem flash esse brother. Ó, o Jarva tá lá, mano. Cuidado, cuidado. O Jarva tá ali, amigão. Cuidado, amigão. Meu Deus do céu. Meu Deus, não é possível. Foda. Esse As... Esse As seria meio doidão das ideias, mano, não? Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. Olha, tem um Jarva pela Lene ali. Eu acho que eu vi ele, hein, véi. Oi, quenzinho. Oi. Oi. Segundo, paizão. Rapaz, vai tá meio estranho isso aqui, não? Não gostei do jeito que a gente tá lidando aqui. Era quatro, né, mano? Zedão sai vivo, tá valendo. Levou mais um Zedão. Levou, tá bom. Tá, acho que foi ok essa play, mano. Morreu dois. Morreu a Katarina, o Nautilus. E nós tava com um A menos, saca, véi? Aí ficou três por dois. Faltou só matar top. Se os caras matam top, aí era beautiful, né? Mas não deu. O que você quer de presente, quenzizinho, com a namorada. Acho que ia encaixar legal, mano. Meio sincero aqui. Iaço, olha aqui pra trás, meu. Aperta R, aço. Um R, aço. Um R. Aí, ó. Acredita. Valeu, Varus. Obrigadão pelo sub, meu lindo. Então toma esse. Então toma esse. Ih, nossa. Cadê o Gragas, mano? O cara tá fazendo... Cadê o Gragas, porra? Não. Vai matar, não. Vai, Gragas. Faz uma. Ah, não. Não. Parabéns, seu lindo. Mano do céu. Esse Gragas tava que nem eu de Gragas na primeira do dia, véi. Valeu, Basquegrã. Obrigadão pelo sub, viu, meu lindo. Pô, não quero deixar esse aqui cair, não, mano. Vem cá, vem cá. Eu sou folgado, véi. Hum, voltei na hora certa, véi. Tuzonia na Zaya. Tuzonia na Zaya. Safe. O combo tá voltando. Alistar, dá um R. Alistar não, Gragas. Não tem R. Ah, fiquei sem range pra combate. Tá tudo bem. Aqui dá pra forçar um barãozinho, talvez. Hum, melhor não. É o... O Tchilão tá bêbado já ali em cima, mano. Zedão ficou enrolado. Pra cá, Zedão. Pra cá que eu te ajudo, fi. Zedão, Zedão. Pra base, amigão. Agora é Baron, viu? Nice, mano. Acho que acabou esse jogo aqui, véi. Quem tem kill lá é só o Jarva, a Zaya. O resto tá tudo fraco, ó. Zedão, muito pica, mano. Tá jogando muito. Queria ter flash x-tech, véi. Que merda, hein? Vou ter que usar essa bomba aqui. Vai, fora, jogador. Agora apareceu, Iê. Te desejo toda a felicidade do mundo, meu mano. Bastante salve e paz. Mais times bons pra alcançar muitos challenge. Abraços. Abraço, fio. Nossa, olha o obo combo, galera. Que isso? Valeu, viu? Fala em Kurt. Obrigado pelo resub aí também, fião. Caralho, esse cara tomou... Acho que foi três skin up, véi. Alistar do Caim. Poderia mandar um abraço pra meu amigo dele. É, galera, esse aqui tá maravilha, tá? Testar o combo aí, ó. Tom, toma. Vai nem clicar, véi. Pô, mano. Esse pack composição de kinak up é bem roubado, hein, véi. Os caras nem clica, pô. Ganhando tempo aqui só. Só mais um mês e já posso dizer que tenho mestrado em Live o Candy Candy Floor. Aham. Ganha, ganha. Valeu, viu, Vitor. Obrigadão pelo resub, meu lindo. Coitada da Zaya, mano. Ela não consegue clicar, véi. Ó, ensecou eu. Safado. Bem jogado, hein, galera. Meu time mandou muito aqui, mano. Muito bom, véi, os jogadores aqui. Mas foi um pouquinho carregado, né? Mas fiz meu papel, mano. O meu eu fiz ali, véi. De leve. Mano, eu ganhei 34 PDR nessa conta, galera. Se pá que essa conta aqui é abençoada, mano. 34 PDR, véi. E aí E aí E aí E aí E aí